E aí galerinha, belezinha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Buciga Channel. Hoje a gente vai gravar um videozinho falando da nova heroína do Vengor e ela que vai ser lançada ainda essa semana. Eu acho que ela ainda não foi lançada, mas se ela foi lançada é porque ela já foi lançada e se não foi lançada é porque ela vai ser lançada essa semana. É isso aí. Ela é a Mio. Mio ou Mio? Eu vou chamar ela de Mio que eu acho mais legal, mais bonitinho. Ela é uma carry, ela vai ser uma carry, ela provavelmente vai ser usada aí no top ou no bot. Eu acho que ela vai ser mais legal no bot, cara. Pelo meus passos, conhecimentos de Vengor, só que não. Eu acho que ela vai ser muito eficiente aí no bot por causa das habilidades dela. Posso estar falando merda? Provavelmente eu estou falando merda. Vamos falar das habilidades. Vamos parar de enrolar, já vou começar a falar das habilidades dela. Vou fazer um video rapidinho aí porque o tempo é curto e tempo é dinheiro. O bônus heróico dessa heroína é o K'nai. Essa habilidade ao invés de ela usar energia, ela vai usar o Fox. As habilidades da Mio vão aplicar o K'nai, stacks de K'nai, nos seus adversários. Vai parecer um simbolozinho. Cara, pra mim parece uma patinha de gato. Não sei se é, se essa é a intenção, mas pra mim parece uma pata do bichinho, uma pata de gato na cabeça do adversário. Quando esses stacks são aplicados, eles vão dar ao adversário, ou melhor, eles vão aplicar ao adversário quando forem atacados pela habilidade A da Mio, ou então por ataques básicos da heroína. Stun, dano, vão dar uma barreira pra Mio. A habilidade A da Mio é o Hazen ou Raizen. Eu não tô falando tudo errado, mas é isso aí. Ela vai fazer um teleporte. Na verdade, ela vai dar um dash, né cara? Ela vai dar um dash e vai pra cima do adversário e vai aplicar dano em todo mundo que tá ali no caminho dela. Ela vai passar e vai passar destruindo todo mundo e ela vai também poder passar no meio de paredes, vai poder ser usado também pra escapes. Ela vai atravessar as paredes aí pra conseguir fugir, até fugir dos adversários que estiverem perseguindo. Ou na hora da treta que estiver quase morrendo e estiver apavorado, você aperta ali e consegue dar no pé. O overdrive dessa habilidade vai garantir que todos os inimigos fiquem desprotegidos. Eu acredito que isso seja que eles vão ser danificados de qualquer forma. Eles vão levar porrada lá e vão levar dano. A habilidade B da Mio é o Shinjitsu. Eu acho que fala assim. Ela executa um rápido ataque que vai causando danos a todos os inimigos em uma linha. E essa habilidade pode ser praticada, pode ser utilizada até o foco acabar. O foco é mostrado numa linha abaixo da cabeça dela, abaixo do life dela, uma linha em amarelo. Esse é o foco. Quando esse foco estiver acabado, ela para de aplicar essa habilidade B. E conforme você vai batendo, você pode mudar os ângulos da habilidade. Eu não tentei no touch, mas eu acho que no touch é mais tranquilo do que no computador. Para cancelar essa habilidade, você pode aplicar no botão C. Esse botão vai aparecer quando você estiver utilizando a habilidade B. Vai iluminar ali a ulti. Então você pode clicar ali e cancelar essa habilidade. Eu não entendi muito bem a utilidade desse botão. Mas pelo que os desenvolvedores falaram, eles disseram que é uma adaptação para quando essa heroína for utilizada aí no joystick. Em controles de joystick ou então no joystick do jogo. Eu não entendi muito bem, cara. Mas é para cancelar. Se vocês souberem, pode deixar aqui no comentário e me ensinar. Eu também estou aí para aprender. A ultimate da Mirro é a... Isso aí mesmo. Após um tempo, ela faz um tipo de uma carga. Ela dispara uma onda de energia da sua lâmina. Ela puxa a lâmina atrás da cabeça e dá-lhe, né, cara? Daí sai aquela onda de energia que vai causando danos a todos os alvos que tiverem no caminho dela. Achei essa ulti bem bonita, cara. Tem um efeito bem legal, pelo menos na skin. Fica um efeito colorido bem massa. Eu acho que essa ulti devia ser global, cara. Se essa ulti fosse global, ia ser bem mais legal. Mas só que ela tem um rage bem grande. Todas essas habilidades da Mirro têm um rage muito grande. Tanto o dash quanto a habilidade B, ela tem um rage bem grande. E essa ulti tem um rage maior ainda. Ela consegue acertar bastante alvos que estiverem na sua frente. E ela também tem um ângulo. Consegue pegar bastante heróis, bastante adversários, bastante tudo que tiver ali no negócio da parada ali da lâmina da espada dela. Então é isso, galerinha. Um vídeo bem rapidinho aí sobre a Mirro. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu likezinho. E não se esqueçam de compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e acionar o sininho das notificações pra sempre ficar sabendo quando postar vídeos de novo. É isso aí. Fica com Deus e até a próxima. Valeu!